Olá, você vai ver no jornal de hoje, saúde, situação dos cemitérios e transporte em falta na 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal. E nós precisamos, nós precisamos discutir muito bem essa Urubupungá. O preço é caro, o desrespeito é maior ainda. E com certeza nós vamos chamar os proprietários dessas empresas e aqui vão ter que explicar para nós. Qual o tratamento que eles têm que dar? Almoço de Páscoa mais caro, preços sobem acima da inflação. O navio com bacalhau deve estar passando ao largo, entendeu? Porque sinceramente não dá. Tá difícil, entendeu? Não dá nem para ver o coelhinho esse ano. Ministro da Saúde diz que febre amarela está sob controle e descarta fracionamento da vacina. O fracionamento pode ser aplicado em casos de grandes epidemias, para que uma dose atenda a vários pacientes. É agora no Câmara Notícias. Saúde, educação, atendimento aos idosos no transporte público e a situação dos cemitérios da cidade foram alguns dos temas abordados pelos vereadores na 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Na tribuna, o vereador Ricardo Silva falou sobre o resultado da fiscalização em postos de saúde. Nós estamos fiscalizando alguns postos de saúde. Eu gostaria até que a TV Câmara Osasco nos ajudasse a mostrar aqui a situação daquilo que a saúde de Osasco, que ela se encontra, que é o serviço prestado de momento, nessa transição que já dura seis meses, nosso atual prefeito, e que a secretaria ainda está tendo dificuldades para dar a qualidade de pressão de serviço que a população merece. Então, eu gostaria que eu mostrasse aqui, por favor. Três meses. Então, tá bom, querido. Obrigado. Três meses. Então, eu gostaria que eu mostrasse aqui. Isso aqui é uma maca ginecológica. É claro que eu, como alguns vereadores, acho que não sei quem... Enfim, eu uso o sistema de saúde, o SUS. Eu não teria coragem de deixar meu esposo fazer um exame numa situação dessa daqui. É uma situação de lástima, de precariedade. Essa outra foto, além da maca, mostra a infiltração. Nós levamos a conhecimento do secretário Vido e aguardamos aí com urgência, porque a mulher, até sempre digo, o homem ainda aguenta pancada pela estrutura física. Agora, a mulher é mais sensível. E dentro dessa sensibilidade, nessas condições, fica inviável nós termos esse tipo de atendimento na nossa cidade. Ricardo Silva também apontou fatores que podem justificar a dificuldade de marcação de consultas e exames na cidade. O que existe no entrave de tudo isso? Nós estivemos conversando com alguns gestores e existe meio que uma dança das cadeiras aí. As pessoas que são gestores, elas, uma vez que não for a favor de A ou B, a pessoa que tem autoridade sobre ela vai designar ela, por exemplo, um gestor que cuida de um posto, para ser faxineiro num posto distante. Uma coisa inadmissível. Uma pessoa que está no posto como gestor, acredite-se, é profissional da área, tem entendimento, conhece o fluxo, tem identidade com os moradores. É a mesma coisa que fazem, muitas das vezes, com diretores e professores. Eu acho isso uma coisa totalmente inviável. Então, as pessoas, quem perde com isso? É o povo. E a gente tem certeza que o prefeito tem se empenhado para poder mudar esse cenário, através da secretaria. Nós temos acompanhado alguns atos do prefeito junto com o secretário e temos aí a certeza que isso vai mudar. Doutor Bonin falou sobre a reunião que teve com o secretário de obras para falar do estado de conservação dos cemitérios do município, como o do Santo Antônio e o do Parque dos Giraçóis, e especialmente sobre a situação do cemitério do Bela Vista. Eu queria ressaltar, dar um pouco de ênfase ao nosso mais tradicional cemitério da nossa cidade, que é o cemitério do Bela Vista, que também encontra-se numa situação, lógico, não tão calamitosa como os dois que eu citei, mas que necessita de uma reforma iminente, uma conservação. Lembrando que ali nesse cemitério nós temos ali depositados restos mortais de pessoas que fazem parte, que fizeram parte da história de Osasco. Famílias tradicionais como Família Menk, Fiorita, Viel, Sanazar, Brícola, Proseguini, que vocês forem ler um pouco da história de Osasco, vocês vão encontrar esses nomes aí. Então eu peço uma atenção especial das secretarias competentes em relação à conservação do nosso tradicional cemitério do Bela Vista. O vereador retomou ainda a situação dos moradores de rua e convidou organizações que tratam do tema para participar de uma audiência pública no dia 4 de maio. Fomos conversar com a nossa secretária de Assistência e Promoção Social, a Suzete Souza Franco, e ela nos colocou uma série de situações que a secretaria enfrenta em relação a esse assunto, uma série de dificuldades. E dessa conversa saiu a ideia, e eu quero aproveitar esse momento para deixar um convite para todas as entidades que são envolvidas com o tema. Nós convocamos e marcamos então uma audiência pública para o dia 4 de maio, agora próximo, às 19 horas nesse plenário, exatamente para discutir esse assunto, para a gente ver se consegue chegar a algumas decisões, alguns consensos para a gente resolver essa problemática que é crescente no nosso município. Hoje nós estamos aí com mais de 3 mil moradores nessa situação. O vereador Tinhas de Ferreira falou sobre um projeto de dispositivo sonoro no transporte coletivo da cidade e cobrou mais respeito no atendimento aos idosos dentro dos ônibus. Isso seria uma sonorização através de vã, de perua, de ônibus, para avisar, avisar principalmente o ponto que está chegando, aonde está descendo, aonde chegou, porque nós não temos isso de dia. E para entrar num ponto aqui, presidente, que eu estou muito preocupado, senhor Jair, nós que estamos chegando aí à terceira idade, continuam as empresas de ônibus fazendo os velhinhos descer dos ônibus porque acham que não têm 60 anos. Eu já falei aqui, isso não pode. Motorista de ônibus, ele é motorista de ônibus. Ele não tem poder de polícia. Orienta vocês que estão ouvindo em casa, os seus pais, seja o que for, não dê e não mostre documento. Ou a gente regulamentamos isso aqui na cidade logo, gente, botamos isso para funcionar, vai continuar humilhando os nossos velhinhos, os nossos pais, nossos avós, que isso não é de direito de empresa. E a melhoria na qualidade do transporte recebeu o apoio do vereador Didi. A Urubupungá, nessa cidade, e a outra empresa, que é tudo, parece que é o mesmo dono, eles não fazem o transporte aqui, eles pensam que são donos da cidade, donos do povo, manda e diz, manda. Tem que acabar com essa palhaçada na cidade de Osasco. E eu, eu como povo lá fora todo da cidade, está botando uma fé danada nos novos vereadores que entraram para tocar essa luta. E nós precisamos, nós precisamos discutir muito bem essa Urubupungá. O preço é caro, o desrespeito é maior ainda e não tem nenhum pudor com a nossa população. Então nós precisamos tomar providência em relação a isso. E não é falar aqui e parar com isso, não. É falar aqui para o Ministério Público e para onde precisar ir. Líder do governo na Câmara, o vereador Ribamar, lembrou que haverá uma audiência pública no final deste mês para tratar da questão do transporte público na cidade. Dia 25, essa casa vai ter uma audiência pública para se tratar disso. E com certeza nós vamos chamar os proprietários dessas empresas e aqui vão ter que explicar para nós qual o tratamento que eles têm que dar. Porque foi dada uma concessão, com certeza, e aí não vamos discutir a concessão, não. Vamos discutir a qualidade do serviço que eles estão prestando para a nossa população, que é de má qualidade. Então eu acho que a V. Exª pode contar com o apoio desses vereadores e os demais vereadores com certeza também vão estar nessa audiência pública para a gente fazer esse questionamento com essas empresas. Porque essas empresas, que nem o nobre vereador disse, o vereador Didi, essas empresas não são donos da cidade, não. Entendeu? Então eu acho que nós temos que enquadrar eles e ir a fundo nesse projeto. Não dá para ficar só no discurso, não. Nós temos que ir para a prática e enquadrar esse povo aí. E no próximo bloco, alimentos da Páscoa estão mais caros e podem subir ainda mais. Foi um momento registrado somente nos últimos 12 meses, sem levar em consideração o preço que vai ser fixado agora às vésperas da Páscoa. Ministro da Saúde descarta fracionamento de vacina da febre amarela. Nós temos condições de manter o bloqueio das cidades onde houve recomendação de vacinação, até porque já há três semanas nenhuma cidade nova entra em área de recomendação. Não saia daí, é depois do intervalo. Oi, sua mulherada, se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema como a compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone, usando só uma mão. Oito em cada dez casos resolvidos em até sete dias. Pesquise, reclame, resolva. consumidor.gov.br. Conciliação está na mão. O almoço de Páscoa deste ano vai ficar mais caro. Uma pesquisa divulgada nesta terça mostra que o preço de alimentos tradicionais, como peixes frescos, o bacalhau e o vinho, subiram acima da inflação. Quem está indo fazer as compras já percebeu. Os alimentos tradicionais consumidos na Semana Santa estão mais caros. O navio com o bacalhau deve estar passando ao largo, entendeu? Porque, sinceramente, não dá. Está difícil, entendeu? Não dá nem para ver o coelhinho este ano. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas comprovou o que os consumidores já tinham percebido na prática. Os alimentos que mais tiveram elevação foram os pescados frescos, o vinho e o bacalhau. Todos subiram acima da inflação do período, que foi de 4,55%. Os economistas ainda fazem um alerta. Tradicionalmente, quando faltam poucos dias para a Semana Santa, os preços costumam subir ainda mais. Foi um momento registrado somente nos últimos 12 meses, sem levar em consideração o preço que vai ser fixado agora às vésperas da Páscoa, onde a procura, a demanda é muito maior. Então vale a pena se antecipar um pouquinho. Quem puder, talvez evite aí uma carestia maior às vésperas. A boa notícia é que alguns alimentos estão mais baratos do que na última Semana Santa. É o caso da batata inglesa, que acompanha muito bem o bacalhau. Ela está custando quase 50% menos do que no mesmo período do ano passado. Para economizar no peixe, uma opção é optar pela sardinha em conserva. O preço dela caiu quase 2%. A sardinha é riquíssima em cálcio, fósforo, zinco, vitaminas do complexo B. Então pode substituir, entendeu? Numa boa e olhando o nosso bolso. Quem trabalha vendendo peixe acredita que os consumidores podem até optar por produtos mais baratos. Mas a esperança é de que as vendas vão ser boas, porque a tradição acaba sendo mais importante nas datas comemorativas. Na última hora sempre dá um peixe que chegou mais atrasado, querendo alguma coisa, um camarão, sai bastante. Bacalhau também, sempre sai bastante nessa época. Em coletiva na Câmara Municipal, o presidente da Casa, Dr. Lindoso, fez um balanço de medidas que foram tomadas nos primeiros 100 dias de sua gestão e de outras ações que estão em andamento. Lindoso destacou o aumento salarial dado aos funcionários de 6,29%. No ano passado não houve reajuste. Outra medida que está em curso é o corte de horas extras e a substituição pelo banco de horas. O presidente também explicou como vai funcionar a ouvidoria da Câmara. O projeto prevê a criação de um setor físico e uma versão online, que ficarão sob responsabilidade de funcionários efetivos. Outro assunto levantado foi a reforma administrativa. Lindoso afirmou que ainda não há consenso, mas que o assunto está sendo bastante discutido entre os membros do Legislativo Municipal. O presidente da Câmara finalizou a coletiva falando sobre o aluguel do novo prédio da Câmara e da economia que a medida vai trazer para os cofres públicos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve em Washington e disse que a febre amarela no Brasil está sob controle e por isso não será necessário fracionar as doses da vacina. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, se reuniu com a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Carice Etienne, na sede da organização em Washington. Ele falou sobre as prioridades atuais do ministério, como a informatização do SUS. O ministro apresentou à organização um panorama do atual sistema de saúde brasileiro com os principais investimentos e ações do último ano. A Organização Pan-Americana de Saúde tem sede em Washington e promove a cooperação entre os países do continente em diversos temas relacionados à saúde. Desde que houve um aumento no número de casos de febre amarela no Brasil, por exemplo, a organização já enviou 15 especialistas em áreas como acompanhamento, imunização e controle de doenças para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O ministro também participou de uma teleconferência com a Organização Mundial da Saúde. O principal tema tratado foi o aumento no número de casos de febre amarela no Brasil. Segundo o ministro, ficou acordado que a situação atual do país não exige que seja feito o fracionamento da vacina. Nas condições de hoje, não haverá, por enquanto, a recomendação do fracionamento. Nós temos condições de manter o bloqueio das cidades onde houve recomendação de vacinação, até porque já há três semanas nenhuma cidade nova entra em área de recomendação. O fracionamento pode ser aplicado em casos de grandes epidemias, para que uma dose atenda a vários pacientes. O ministro lembrou que se acontecerem fatos novos, como uma cidade muito populosa ser classificada como área de recomendação da vacina, é possível que o governo volte a discutir o fracionamento. A possibilidade que foi utilizada na África de fracionar a vacina em cinco doses. Lá, isso resolveu o problema de uma epidemia de transmissão urbana, que não existe no Brasil, mas lá aconteceu e resolveu a questão. E nos estudos, desde que houve essa vacinação até agora, as pessoas que tomaram a dose fracionada e as pessoas que tomaram a dose integral, têm a mesma quantidade de anticorpos. O ministro também anunciou que, a partir de novembro, uma nova fábrica vai passar a produzir mais 4,5 milhões de vacinas no Brasil. Nós estamos apenas, já com 3,5 milhões de doses que a Unicef nos encaminhou para o Brasil, importamos mais 3 milhões de doses da Sanofi e temos a produção normal da Fiocruz de 6 milhões de doses. A partir de novembro, teremos uma nova fábrica com mais 4,5 milhões de doses por mês. A tarifa de integração de ônibus, metrô e CPTM fica mais cara a partir de sábado. A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, reverteu uma decisão tomada em fevereiro por outro ministro do STJ e autorizou o reajuste. O valor da integração com o trem e metrô vai subir de R$ 5,92 para R$ 6,80. Já o bilhete 24 horas comum vai aumentar de R$ 10,00 para R$ 15,00 e o de integração de R$ 16,00 para R$ 20,00. O bilhete mensal comum sobe de R$ 140,00 para R$ 190,00 e o mensal de integração de R$ 260,00 para R$ 300,00. As tarifas unitárias de trem e metrô, porém, serão mantidas em R$ 3,80. E veja em instantes, vereador Pelé da Cândida fala sobre preço inflacionado de flores para velórios na cidade. Em Osasco, hoje, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande, porque elas custam, em média, R$ 500,00. E não é toda a família que tem essa condição. E a proibição do uso de animais em testes para cosméticos avança no Senado. Hoje, apenas 0,1% dos cosméticos fabricados no Brasil são testados em animais. Mesmo assim, no texto aprovado, as indústrias ainda terão 3 anos para se adaptarem à nova legislação. Não perca, é no último bloco. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude, ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto para me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando aconteceu um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação está na mão. Nossa reportagem conversou com o vereador Pelé da Cândida sobre os preços abusivos que são cobrados por floriculturas que atendem velórios da cidade. Pelé destacou a diferença de preço em relação a municípios vizinhos e que providências devem ser tomadas. Osasco hoje, uma coroa, custa 500 reais. E nós visitamos algumas cidades aqui vizinhas para que a gente possa ter uma dimensão do valor correto dessas coroas. Como você falou, o momento difícil que a pessoa passa, ela acaba fazendo uma conta, talvez não consiga nem pagar, passando o seu cartão de crédito, soltando um cheque. Tem uma dificuldade imensa. E nós notamos que nas cidades vizinhas, como a cidade de Itapevia, onde o prefeito Igor Soares teve um diálogo com algumas pessoas desse ramo de floricultura, e que uma coroa chega a custar até 250 reais, 150, 300 reais, dependendo da coroa. E em Osasco hoje nós estamos tendo uma dificuldade muito grande, porque elas custam, em média, 500 reais. E não é toda a família que tem essa condição. Então nós queremos aqui hoje criar uma comissão para que nós possamos estar averiguando o que está acontecendo. E para o futuro até uma CPI, para que a gente veja se realmente há um cartel com as floriculturas de Osasco, para que a gente não possa deixar a nossa população pagando pato. Nós averiguamos também que próximo ao cemitério do Santo Antônio as coroas são mais baratas. Elas já têm um preço mais acessível. Então nós queremos que isso aconteça na cidade inteira. E num momento de tanto delicado que é para o nosso munícipe, nós não temos uma dificuldade de estar passando um preço maior do que aquele que é cobrado. Sabemos também que muitas coroas são feitas de restos de flores. Então a gente precisa chegar... Eu tive uma denúncia aqui do munícipe que me falou para mim que é resto de flores. Então a gente quer trabalhar para que isso mude. Uma proposta que proíbe o uso de animais em testes de produtos cosméticos avançou no Senado. O relatório foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia e agora segue para análise da Comissão de Meio Ambiente. Próteses, transplantes, vacinas, medicamentos, muitas conquistas da medicina de hoje resultaram da manipulação, até mesmo do sacrifício de cobaias. Mas quando se trata de fabricar cremes, shampoos, perfumes e outros produtos de beleza, fica difícil justificar esse tipo de testes. Eles raspam o pelo do animal e fazem pequenas ranhuras, pequenos cortes e ali eles pingam produtos químicos. Esses produtos muito pesados, eles perfuram a pele do animal. O Brasil ainda é um dos poucos países que insiste em fazer testes em animais. Eu acho que não há necessidade. Com a ciência e a tecnologia avançando cada vez mais, eu acredito que os laboratórios têm condições suficientes de não utilizar mais animais para fazer testes. Advogada e ativista pelos direitos dos animais, Antoniana acompanhou dentro do Congresso a negociação que levou à proposta de consenso. A proibição de testes em animais para cosméticos, ela obedece três fases. Primeiro, a proibição de testes para os produtos finais acabados, depois a proibição para os testes dos ingredientes que compõem esses produtos e depois a proibição de vendas de produtos testados em animais a partir de uma data fixada. Porque o que acontece? Se não tiver essa proibição completa, empresas vão testar em animais na Bolívia e vão vender os produtos testados em animais aqui no Brasil. 37 países já proibiram testes e venda de produtos ou ingredientes que incluam experiências em cobaias. No Brasil, São Paulo, Pará, Paraná e Mato Grosso do Sul já possuem leis nesse sentido. Países mais avançados do que o nosso nesse campo que nos oferecem essa perspectiva de substituição desse método que é, sem dúvida nenhuma, violência aos pequenos animais por métodos modernos que possibilitam, sim, a investigação científica sem essa violência. Hoje, apenas 0,1% dos cosméticos fabricados no Brasil são testados em animais. Mesmo assim, no texto aprovado, as indústrias ainda terão três anos para se adaptarem à nova legislação. Acho que a regulamentação para a proteção dos animais está melhorando, acho que tem que ser discutido, mas os modelos automáticos ainda não substituem esses estudos em animais para doenças graves, para tratamentos de doenças graves, principalmente. O nosso relatório bane, em definitivo, qualquer possibilidade de empresas de cosméticos ou similares fazer testagem dos seus produtos em animais. Se estivesse vivo, o homem que ficou conhecido como Profeta Gentileza teria completado 100 anos na terça. Depois de uma tragédia no Rio de Janeiro, ele decidiu abandonar os bens materiais e peregrinar pelo Brasil com mensagens de espiritualidade e crítica social. A canção de Gonzaguinha é uma homenagem ao Profeta Gentileza, conhecido como o homem de cabelos longos e barba branca, que largou tudo para pregar mensagens simples de sabedoria. Maranhão, Belipará, Manaus, Rondônia, tudo pregando a gentileza, sem cobrar de ninguém um vintém. José Datrino nasceu em Cafelândia, no interior de São Paulo, em 1917. Em 1961, abandonou todos os bens materiais para se dedicar à vida espiritual. Isso aconteceu depois que um incêndio matou mais de 500 pessoas em um circo na região metropolitana do Rio. O acidente aconteceu às vésperas do Natal. É como se fosse uma flor que brota da lama. A gentileza brota daquela morte, né? E daquela grande tragédia. A filha mais velha, Maria Alice, tinha 16 anos quando o pai saiu de casa e passou a peregrinar pelas ruas do país, pregando uma mensagem social, ecológica e anticapitalista. Ele escutou uma voz dizendo, falando com ele, né? Que ele tinha que seguir uma outra vida. As mensagens do profeta gentileza estão registradas em 56 pilastras de um viaduto da Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Os dizeres foram cuidadosamente pintados por ele na década de 1980. E o mais interessante é que ele escrevia em uma altura onde pudesse ser lido pelas pessoas que passam de ônibus aqui na região uma espécie de livro urbano. Frases do profeta que se tornaram conhecidas como não usem problemas, use amor e gentileza mostram que o legado deste consolador voluntário ultrapassa as fronteiras do Rio. Eu sou tão feliz de ver meu pai. Ele foi-se embora, mas ficou o legado dele aqui no Rio. O meu respeito começa onde o seu termina. É uma das mensagens dele. Porque sem isso, as pessoas não se maltratam, se agridem. Sem gentileza, sem educação, quem é quem? Amor, palavra que liberta, já deseja um profundo. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Climatempo. Nesta quarta-feira, todo o estado de São Paulo sente a mudança no tempo com a passagem de uma frente fria pela região. As áreas de instabilidade vão provocar chuva por todas as áreas paulistas. Há condições para chuva forte, principalmente na madrugada e no período da manhã, na região metropolitana. Mas o tempo vai seguir instável, com poucas aberturas de sol e durante o dia pode chover moderado. A temperatura já terá uma boa queda em relação aos últimos dias. Na capital, mínima de 18, máxima de 24 graus. Em Guarulhos, mínima de 17 e máxima de apenas 25 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. A gente se vê na próxima edição.